Boa tarde meus amigos, é o Lander novamente com vocês E pessoal, hoje aqui em casa o que eu quero fazer é trocar o óleo do carro da minha esposa Esse motor é diesel pessoal, Volkswagen 2012 Touareg Então, fui para uma concessionária da Volkswagen buscar esse óleo pessoal porque é super difícil de encontrar É o 504 e 507, são as especificações do fabricante, tá? Esse carro leva 8,5 desses Esse aqui é o filtro do óleo, também quase impossível de encontrar pessoal E também comprei essa bomba pessoal, olha aqui Essa bomba aqui, comprei do Harbor Freight por 90 dólares, 89 e pouquinho E daí me deram um desconto de 20% que eu tinha um cupom Acabei pagando 60 e pouco por isso daqui e me deram uma luzinha grátis, tá? Fiquem pensando que eu sou mecânico porque eu não sou, tá? Eu sou mecânico de fundo de quintal Então, abrindo já isso daqui, tirando, vamos começar a meter mão pessoal e trocar este óleo do motor O filtro já se encontra aqui e também tem um filtro do diesel que se encontra bem ali O meu mecânico tem uma conta com essa concessionária da Volkswagen Então eles iam me cobrar 180 dólares por tudo que vocês estão vendo aqui E acabaram me cobrando somente 150 Eu chamei ele e falei, não tem problema, usa a minha conta Vamos começar? E já volto com vocês Ok, já tirei esse pininho Que vai bem aqui Já começamos a colocar a mangueira Você tem que enfiar ela até o fundo Chegou lá Vou tirar ela pra fora Só pra dar uma olhadinha nesse óleo Ela alcança até aí, tá? Esse óleo tá escuro Que a razão por que eu quis fazer, pessoal Porque eu não confio nessas concessionárias Você pode colocar o óleo errado no carro, tá? Então, este aqui, essa bomba Veio com mangueiras diferentes Então eu vou ter que conectar Pode ver o tamanho Essa aqui é mais grossa que essa Pra entrar naquele caninho fininho A gente vai usar essa aqui Então isso aqui é a transição Entre a mais grossa e a mais fininha Deixa eu fazer isso agora e começar a bombear Ok, agora é o seguinte, pessoal Eles querem que você bombeia isso daqui Dois Três Quatro Cinco Olha só Já tá saindo Seis Sete Oito Nove Dez Dez vezes É, tá quente pra caramba, cara Esse óleo de motor tá quente, hein, pessoal Mas é feito pra isso, tá ligado? Isso aqui é pra extrair fluidos Qualquer tipo de fluido de gasolina Do freio, do radiador Qualquer coisa assim E a razão por que eu decidi comprar isso aqui, pessoal Porque eu vi várias pessoas no YouTube fazendo Então no inverno Eu não quero ter que me meter aqui embaixo Do carro Levantar ele Meter embaixo Tirar aquela tampa protetora E daí o pininho E fazer tudo aquela bagunça Olha, cara, tudo sai aqui E é aprovado pelo fabricante, tá? Então eu vou mostrar pra vocês lá dentro, pessoal O fluido Ele vai O computador mesmo Vai falar pra gente A A A altura do fluido Se está bem Se está baixo Como é que tudo isso aí Porque não tem A varinha pra você chequear o óleo aqui Nem na transmissão Inclusive Essa transmissão É selada Não tem como Adicionar fluido Na transmissão Nem chequear o nível Nem nada Mas eu quero fazer A troca de De transmissão A troca de fluido De transmissão Nesse carro Porque Eu quero que esse carro Dure pra caramba, né, pessoal São 16 mil dólares Que eu paguei nele Já está começando a encher, hein, cara Já está aqui já Vamos ver até onde enche isso daqui E já volto com vocês Enquanto o óleo vai vazando aqui, pessoal Encontrei essa chave enorme Que eu devia ter comprado isso aqui Acho que uns 20 anos atrás Pra poder abrir A capinha do filtro aqui, tá Cabeu mais ou menos E coloquei bastante toalhinha ali Porque Estou desconfiando que vai começar a vazar o óleo Não sei Mas já deixei a tampa aqui aberta Pra facilitar aqui a sucção Então deixa eu colocar vocês aqui assim Deixa eu tirar isso daqui Espero que não faça muita bagunça De óleo aqui Mas vamos ver Super quente isso daqui Ok Aí vem Deixa eu pegar alguma coisa pra agarrar ele Vou tentar fazer um trabalho rápido aqui Vou tentar fazer um trabalho rápido aqui Nem quase nem está vazando Assim, agora sim Olha que susto É isso aqui, hein, cara Quero aproveitar também E Chupar esse óleo que está aqui dentro Usando a minha A minha bomba aqui Que não seria possível Se eu não tivesse, né Mas eu Estou pensando que deve ter óleo aqui Então me dá um minutinho aqui Que eu já vou começar a chupar tudo isso daí Vamos ver se a gente tira Consegue tirar bastante óleo lá de dentro Vou começar a bombear agora Ver se a gente tira alguma coisa Acho que isso é tudo O cara que comprou esse carro De acordo ao Carfax Fez todas as suas manutenções Em uma concessionária Era um dono só Então esse aqui é o velho que veio O novo filtro veio com o novo Então vou instalar o novo aqui E já quero mostrar pra vocês a diferença Entre o Filtro velho E o novo Essa aqui é a diferença entre os dois filtros Não se vê tão mal assim Inclusive dizem que o O óleo Diesel Motor a diesel, né Dizem que o óleo escurece bem rápido Já limpei aqui dentro também Espero que vocês possam ver aí Limpei o máximo possível Tá legal? Então foi isso aí pessoal Vamos colocar o filtro de volta E já começar a adicionar óleo Porque esse daqui já terminou Já não tem mais nada Parece que está subindo alguma coisinha aqui Eu vou deixar, cara Eu vou deixar que O motor vai esfriando Com o motor vai esfriando O óleo vai começar baixando Isso aqui vai chupando, tá Porque eu pensei que Isso daqui ia encher mais Ele encheu só até aqui, cara Então são o que? Eu não sei Talvez quatro quartos Não sei Mas eu pensei que ia chegar até aqui, cara Então eu acho que estava baixo em óleo Não sei, cara Eu vou deixar pelo menos uma meia hora a mais Que o óleo desça o máximo possível Pra chupar, tá E outra coisa Por baixo Se você abre aquela tampinha do óleo Vai sair um pouquinho ainda Porque isso daqui não chupa tudo Vai sair talvez um pouquinho mais assim Dentro de um copo pequeno Um pouquinho Isso não me perturba Não tem problema Porque a minha ideia é fazer isso aqui no inverno Pessoal quando está muito frio Eu não quero ter que trazer todas as minhas coisas aqui embaixo Levantar o carro e tal E tal Quero fazer rapidinho aqui por cima E é assim que vai ser, tá Eu vou colocar esse filtro lá dentro primeiro Pessoal Porque isso daqui Tem que entrar num buraquinho Que tem lá Colocando ele assim Piscar pelo buraquinho Aí ele caiu Aí ele fica Colocamos a tampa por cima Ele entrou certinho Já tem que apertar agora Com essa grande chave aqui Tenho guardado por muitos anos Pra arrumar O relógio de pulso Já volto com vocês Ok pessoal Já que eu instalei o filtro Estou a ponto já de começar A colocar os 8 litros e meio Esse filtro de diesel Que fica aqui pessoal Não vou poder fazer ele hoje Porque acabei de receber uma mensagem Já estou com o filtro aqui Acabei de receber uma chamada De uma chamada importante Que eu vou ter que sair agora mesmo Dirigi duas horas Então talvez eu leve esse carro Não sei Vou instalar tudo o óleo Pessoal não vou poder fazer o filtro Talvez amanhã Mas amanhã eu trabalho também Não sei cara Tá legal Deixa eu ver o que continua aqui rapidinho Já volto Pera aí Ok já coloquei 8 litros ali dentro O filtro novo já está aqui Todos os vazios já estão aqui Tem que colocar metade desse daqui ainda Mas a primeira coisa que eu quero fazer pessoal É ligar ele E ver se está vazando Do filtro Coloca a chave Deixa eu esquentar ali Viu service now Já estava na hora de Estava na hora de fazer Troca de óleo Vamos dar uma olhadinha lá Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui meu lanterinho Agora aqui dentro do carro Aqui está o botãozinho do service Ok Reset Vamos fazer o reset aqui Então tem 10 mil milhas pessoal Tá bom Um ano Um ano Que são o que 16 mil milhas Que tem que trocar Não sei Mas eu acho que não vou esperar tanto tempo assim Tá Ok Está me falando aqui que vai demorar mais ou menos 2 minutos O motor tem que estar quente E apagado Ou morno e apagado Você está vendo aí Então deixa eu esperar um pouquinho Que ele tem que esquentar E ele vai me dizer que está faltando um pouquinho de óleo Está faltando ainda meio quarto Tá Que eu tenho que adicionar lá ainda Que é meio litro Dá um momentinho e já volto Não me deu nada pessoal Eu não consegui fazer o Bom Eu consegui fazer o reset Na milhagem 10 mil milhas E eu gosto de misturar bem isso aqui Porque tem aditivo dentro Tá Então não é só jogar lá dentro Eu gosto de misturar bem E ninguém faz isso Sabe Então os aditivos podem se separar Do óleo Coisa que eu gosto de fazer E Já coloquei quantos mesmo? 6, 7, 8 Então eu levo 8,5 Então eu vou fazer isso aí pessoal Não consegui ali Ver o nível do óleo Mas eu sei que é 8,5 Tá legal? Então eu vou fazer assim mesmo cara Vou deixar ele assim Tá Eu acho que tem mais óleo agora do que tinha Porque já tinha passado Umas 1500 milhas Da Da última troca de óleo Quer dizer Acho que o cara já estava a ponto de vender o carro né Estava a ponto de vender o carro E falou Sabe que eu não vou trocar o óleo Beleza cara Então Já está certinho Agora o que eu vou fazer Supostamente são 10 mil milhas né Que você tem que trocar o óleo Eu vou trocar esse óleo cara Daqui 5 mil milhas Que é metade do tempo Ó Bola em paz desse motor por dentro né Cara Com o novo óleo e tudo mais Com o filtro e tal e tal e tal Eu sei que o nível está certo Diz que o motor tem que estar quente Deu uma voltinha com ele rapidinho Voltei aqui Apaguei o motor Porque diz que o motor tem que estar apagado Mesmo assim cara Não Não me deu o nível Tá legal? Como eu falei Não tem lugar nenhum para você testar aqui Não tem a varinha Colocar já isso daqui de volta E eu tenho que dirigir agora Pessoal Duas horas Para um trabalho Na cidade de Mechanicsburg Quem pensa que venha Tá Então é isso daí pessoal Eu vou ter que deixar esse filtro aqui Que eu tenho certeza Que talvez nunca foi feito Eu tenho que dar uma olhada De volta no Carfax Do camarada Mas supostamente ele levava esse carro Direto para a concessionária Fazer tudo o serviço Porque o cara era um empresário A companhia deu para ele esse carro E ele usou por todos esses anos Por isso que o carro tem poucas milhas também É um camarada lá em Messa Shilsets Inclusive ele deixou até o telefone dele A lista de telefone De números de telefone Lá no No nosso Como é que é? Na nossa multimídia Do carro É isso aí pessoal Deixa eu me ligar toda essa bagunça aqui E já vamos se arrancando É que eu tenho que trabalhar agora mesmo Espero que vocês curtiram esse vídeo Meus amigos Muito obrigado pelo seu joinha Compartilhar e inscrever-se Volto com vocês logo logo Deixa o impacto no estudo aqui Sair correndo Trabalhar Falou? Conversamos na próxima Tchau, tchau